Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Veltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, começando a semana com muita alegria, com muito artesanato. Sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia e que pelo menos esses 45 minutos a gente possa esquecer de tudo aquilo que nos está fazendo bem. A gente sabe que não está fácil para ninguém, mas também sabemos que o artesanato tem essa magia de tranquilizar a gente. Ainda mais hoje, hein? Milita dando um show, a Milita está sempre trazendo novidades. Olha as bonecas da Milita, primeira aula que ela vai ensinar, que é essa boneca Ani na caneca, a coisa mais linda que eu já vi. E a bancada que está simplesmente maravilhosa. Olha essa bancada, gente, que coisa mais linda. E também a Josi Ribeiro, a primeira vez aqui no nosso programa, vai dar um show para você que gosta de biscuit. Trouxe uma peça linda, que é uma costureira. E eu estava olhando ali os bastidores, as peças da Rose. Ah, vocês vão se apaixonar. Ou seja, já vai dizendo para todo mundo que o Ateliê na TV está no ar, trazendo para vocês muitas novidades. Milita, bom dia, bem-vinda. Obrigada, Otan, um prazer estar contigo e também com nossas amigas. Estou muito encantada. A gente está encantado com as peças. Já já a gente vai mostrar a variedade de peças que a Milita trouxe, deixando o nosso cenário colorido e principalmente a sua casa colorida. A gente quer que essas cores dos tecidos e a magia das bonecas, Milita, entrem na casa de cada uma das nossas queridas telespectadoras aí, todo mundo acompanhando, viu? Claro que sim. Hoje vamos a fazer uma boneca bem especial. Ainda falando do tema de Anne de Green Gables, ou de Anne with an E, desenhamos uma bonequinha que fica em la caneca. Então vamos a fazer uma peça pequena, miúda, mas com muito trabalho e com muitos detalhes encantadores. Ótimo. A Milita já trouxe tudo adiantado, depois ela vai liberar os moldes, como sempre, gratuitamente. Então é legal que todo mundo vai poder preparar essa maravilhosa boneca que a Milita trouxe especialmente para você. Exatamente. Então... Vamos? Vamos lá. Queridas amigas, bueno, para mim, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês e com Dotan, ensinando uma peça maravilhosa. Neste caso, vamos a ensinar esta boneca que desenhamos junto a Rodriguito, que é a Anne em la xícara, em la caneca. Então, mesmo que seja uma boneca pequena, esta boneca tem muitos detalhes, assim que vamos a começar já, já. Certo, Dotan? Certo, sim. Como sempre eu falo, o importante é que podamos passar nossos moldes a acetato ou a cartão e logo vamos a passar e vamos a arriscar nossos moldes. Vou mostrar aqui a câmera para que seja mais fácil. Certo? A algodão pele de Fernando Malui, número 3, que é o que eu acostumo a fazer minhas bonecas. E este tecido vai ir duplo. No molde vocês já tem as explicações de como vão encher, como vão costurar, como vão recortar e logo também como vão encher as peças. Tá bom? Que tecido é esse, Mirita? O algodão pele, número 3. Algodão pele de Fernando Malui. Até mandar um abraço, né? Para o Bernardo, para todo mundo lá da loja do Brasa acompanhando. Um beijo para o Bernardo, Fernando, todo mundo da família Malui acompanhando a aula, hein, Mirita? Estão todos assistindo. Estão assistindo. Então, já temos pronto isto. A única diferença do TAN e meninas que nos estão vendo é que eu amo este tipo de corpo de boneca porque dá para fazer muita coisa. Eu costurei tudo e depois fiz aqui uma caixa de leite para que ela fique em pé. Tá? Essa é a única diferença desta boneca. Se vocês podem ver aqui, eu já tenho o corpo da boneca pronta. Que é o que vamos fazer? Vamos encher por cima, com um funil de papel, vamos colocar aqui, até aqui, pedras de jardinagem e para cima enchimento comum. E também vamos encher os bracinhos, tal como fala a apostila que vocês vão receber, que é esta apostila. Que está lá no nosso site gratuitamente, lá na Ateliê na TV. Exatamente. Perfeito. Então, vamos a começar com o nosso vestido. Eu escolhi estes dois tecidos, que são um de minha coleção Four Seasons para Fernando Malui e o outro de la coleção Dream a Little Dream. Este para o vestido, este para o avental da boneca. Então, todos conhecemos a Ani, que é o vestido característico, certo? Sempre foi o marrom e um delantal, um avental mais branquinho. Então, vamos começar com o vestido. Eu vou colocar aqui o peito do nosso vestido. Vou aproveitar esta parte de cá, certo? Vou colocar duplo o tecido. E por o avesso, eu vou arriscar e logo vou acortar. Já, isto logo fica aberto, certo? Assim. E que eu faço? Eu faço uma dobrinha aqui. E nesta parte de cá vou passar toda uma pontada decorativa. Assim como fiz aqui. Essa pontada decorativa vai ir ali. Dá para perceber? Porque vamos lá. Logo, uma vez que já tenha isto pronto com as pontadas decorativas, eu vou unir, a vez, direito com direito. Vou unir isto mediante pregas, que são bem fáceis. Coloco metade e metade. E vou colocando aí um alfinete. E logo faço a outra parte. Ela fica franzidinha, né? Exato. A muitas pessoas, eles custa muito a costura embutida. Então, por isso, eu decidi fazer esta com pregas. E logo, vamos a costurar aqui. Vamos a colocar as duas partes. E olhem, por favor. Eu já coloquei aqui. Costurei. Costurei esta outra parte. Também aqui embaixo, vi uma pontada decorativa. Com a máquina Fafi, que é da Singer também. E logo, por o avesso, eu vou costurar todos os laterais do vestido. Assim. E assim. Até ficar. Olha que graça que fica só o vestidinho. Como nós estamos ao vivo, né, Milita? Quero lembrar o pessoal. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem no nosso The Instagram. E principalmente, contando pra mim e pra Milita. E pra Josi. Da onde estão acompanhando? Que lugar do nosso Brasil vocês estão assistindo? É de São Paulo mesmo? É do Rio de Janeiro? É de Brasília? É de Salvador? Da onde vocês estão acompanhando o nosso programa? E não esqueça de deixar o seu beijo aqui. Tanto pra Milita, como pra Josi. As duas trouxeram bonecas maravilhosas. Maravilhosas pra alegrar a sua segunda-feira. Pra que a gente comece a semana com só coisas positivas e coisas lindas, né, Milita? Exatamente. Como tu falavas, o artesanato tem essa possibilidade de alegrarmos a vida. Sim. Meninas, então continuamos. Acá tenho meu vestidinho, que é pequeno, mas é hermosíssimo. E agora vamos a ir com o avental da boneca. Vamos primeiro, que tudo, a arriscar o peito que temos aqui. Eu arrisco, costuro em toda a volta e faço um piquete aqui no meio e vou desvirar. Vou mostrar como fica por trás, para que vocês vejam. Aí está o piquete que eu dei, certo? O piquete que eu dei e logo eu cortei uma faixa, que também fiz pontada decorativa aqui embaixo. E fronci esta parte de cima com ou uní o canesú ou o peito do avental mediante pregas. É o mesmo que fizemos com o vestido. Então, já temos pronto nosso avental e nosso vestidinho de nossa querida Anny. Então, agora vamos com a montagem da boneca. Primeiro que tudo, meninas, eu queria mostrar aqui que eu tenho já a cabeça prontinha da Anny. Ela é bem pequena, tá? E há dois detalhes bem importantes. Quando eu fiz esta boneca, eu colocava diretamente o cor verde dos olhos da Anny. Não ficava tão presente. Então, eu que fiz? Eu coloquei primeiro uma linha de color marrom. Que seria esta, certo? É uma linha dupla. Eu sempre utilizo linha da círculo. Meada, né? Meada ou linha mesmo? Meada. Meada, né? É meada, sim. É o máximo aliné. É o máximo aliné, meada. Ah, não, essa aí? Ah, tá. É Cleia, tem bastante... Tem Cleia, tem Anny, tem vários. Anny, bastantes linhas para fazer. Faço uma volta com essa linha. E logo também com essa linha da círculo. Uma verde esmeralda. Eu faço minha segunda passada para que meu linho fique mais presente ainda. Coloca já o The Instagram da Milita, que ela estava me comentando aqui nos bastidores que esse livro maravilhoso encontra no The Instagram dela, né? Tem muita coisa bacana. Até mostrar aqui o The Instagram e o livro. O pessoal que está perguntando do livro, né? É lançamento da Milita, ó. Espetacular. Não dá para mostrar tudo aqui, ó, mas só para mostrar um pouco dessa obra de arte que a Milita trouxe, maravilhoso, ó, que é o lançamento desse livro que a gente consegue adquirir no seu The Instagram, não é isso, Milita? Isso, exatamente. E uma das coisas que me han perguntado também as meninas é com respeito a como eu faço as sardinhas, porque eu acostumo a bordar tudo. Não acostumo a pintar, mas se vocês quiserem pintar, podem pintar. Só que neste caso eu bordei e vou tentar aqui fazer uns bordadinhos, a ver se vocês podem ver ali, com uma linha de bordar, também da círculo, eu vou passar e vou fazer as sardinhas aí bem à vontade. Olha, aí ficou, dá para perceber na sardinha. Olha o detalhe da sardinha, uma graça, olha, dá para ver. Ó, a produção está trabalhando demais, vocês viram? Colocaram na televisão até, ó, olha aí do seu lado, Milita, que lindo que fica na televisão atrás, atrás, ó. Ah, é verdade, que linda. É, estou gostando de ver, hein? Ó. Ai, que linda. As sardinhas dela. Sim. Então, menina, isso fica super delicado e logo aqui arrematamos. Eu, como já estado várias vezes aqui explicado, como se faz, como se costura a cabeça, então vamos a ir a as partes que a gente não conhece. Bom, eu aqui já tenho uma boneca que está vestida. Vou tirar esta coroinha. Bem simples. Coloquei o vestido. Não tenho nenhuma novedade, colocar um vestido. Acá no pescozinho, eu fiz um pesponte para que ficara mais justinho. E logo, no avental, coloquei dois botoncinhos e isto simplesmente o colé com silicone. Tá bom? Dá para entender ali? Sim, perfeito. E também, se vocês podem perceber cá, eu, nesta boneca, a diferença desta outra, para que vocês percebam, eu aqui vi uns detalhes de pintura embelecida, que vocês, com alguma pintura, podem fazer com pincel de luz, e aí também uns detalhes que ficam mais bonitos na boneca. La podem adornar. Eu costurei a cabeça e logo fiz o penteado em ela. Como eu já explicado em outras aulas... Peraí, segura, antes do penteado, a gente vai aproveitar e agradecer a nossa querida Fernando Maluí, hein? Os lançamentos estão maravilhosos. Queria parabenizar a Fernando Maluí, mandar um beijo para o Bernardo, para o Fernando, para toda a família Fernando Maluí, que pensam em cada um de vocês quando trazem tecidos e estampas espetaculares. É sempre bom lembrar que esse é o lançamento, né? A coleção Anne, que é um painel variante, tem a cor 1 e a cor 2, que a Milita preparou com muito carinho aí, e uma textura com quatro variantes, tá? Ambas estampadas em tricolina e 100% algodão. E a coleção está lançando o livro também, que é muito legal. No livro tem 44 projetos com as bonecas, peças de patchwork e muitas inspirações. Informações sempre no site fernandomaluí.com.br fernandomaluí.com.br Para a nossa alegria, a loja já está aberta com os devidos protocolos, tanto a loja que todo mundo conhece no Centro, na 25, como também a loja do Brás. Para saber os endereços, para saber todas as informações, é fernandomaluí.com.br Eles também estão no Instagram e no Facebook. Solta as palmas para o Fernando Maluí e para a Milita! Trazeram vocês esses lançamentos, esses tecidos incríveis, que valorizam o trabalho de vocês, profissionais, artesãos de todo o Brasil, né? Como é bom ter um tecido de qualidade com estampas exclusivas, hein, Milita? Sim, e além disso, o tecido que desenhamos para a última coleção dá para pintar, bordar, fazer um monte de coisas. Então, vamos a, uma vez que a cabeça esteja costurada, nos posicionamos assim, o cabelo, e com nossa agulha de fieltraje, vamos fazendo nosso pinteado e vamos cubriendo toda a cabeça. Isto já o havíamos visto em outras classes, certo? E como eu falei, no meu Instagram também está o passo a passo, desta parte daqui. Põe o Instagram dela, Bel, por favor, quero todo mundo visitando o Instagram da Milita. Exato. Vamos a fazer isto, obviamente que lo fazemos antes de, lo fazemos depois de colocar a cabeça. Para as trenças meninas foi bem fácil. Olhem, um pedacinho assim, eu dividi por a metade e daqui eu tirei três pedacinhos. Um, dois e três. Junto os três pedacinhos e logo os coloco aqui atrás. Aí, para que vocês possam, e logo faço um piquete com meu, minha linha, com minha agulha. Famoso que é o traje, né? Exato. E logo, simplesmente, eu vou a trençar. Dá para perceber aí? Sim. Estou trençando minha hermosa bonequinha Anida da caneca. E vou a colocar aqui. E tal como eu coloquei nesta parte de cá, também posso colocar aqui, dois linhas de bordar também da círculo. E nesta casal, eu coloquei aqui, se vocês olham aqui, uma cestinha de flores mini. E nesta de cá, eu vou colocar uma coroinha de flores. Que graça. Olha o detalhezinho que faz toda a diferença, né, Mirita? Exatamente. E como a Anny lhe gostavam tanto os chapéus como as coroas de flores, quando ela falava, Llamem-me Cordelia. Neste caso, a esta, eu coloquei um chapéu de flores. Perdão, um chapéu. E a esta, coloquei uma guirlandinha de flores. E aí, estaria terminada nossa vela Anny, que já, já vamos a colocar em sua xícara. Vocês podem dar de presente a uma anitta que gosta muito. Como valoriza a xícara, hein, ô, Mirita? Como valoriza, né? Exatamente. E aí, já temos pronta nossa Anny da xícara, que fica maravilhosa. Gostaste, Doutor? Gostei, não. Eu amei. Primeiro, vamos colocar o The Instagram da Mirita, mais uma vez. Quero lembrar para vocês que estão nos acompanhando, que este livro aqui, ó, está lá disponível no The Instagram dela. Ela estava me comentando nos bastidores aqui, que no final do mês vai fazer uma live bem bacana, falando tudo sobre Justin, sobre Anny, um pouco dessa história de vida, né, que acabou transformando nessas bonecas maravilhosas. Quem puder, prestigia, hein? Milita, com dois L's, ponto Vergara. Essa chilena que conquistou todos nós brasileiros, hein? Milita, ponto Vergara. Ela me trouxe essas cookies aqui. Eu quero agradecer o pessoal da Cookies, com G. Depois eu vou olhar com calma, vou postar no meu The Instagram e no do Ateliê. Essas... Vou mostrar, só para dar água na boca. Posso? Olha só. Olha só, olha só. Olha as cookies que eu recebi. Ó. Ser apresentador do Ateliê também tem as suas vantagens, hein? Milita, é o seguinte, quanto você venderia essa boneca? Com a caneca e tudo, vai. Chegou alguém aqui, quer levar embora. Agora. Eu venderia umas 150 reais. 150 reais. Está certíssimo. Tem que valorizar uma peça exclusiva, uma peça maravilhosa, que eu tenho certeza que todas vocês iam querer agora uma peça dessa em casa. Você que não tem ainda a maquininha da Samap, a Samap te auxilia a vender o seu artesanato. Na hora que você for vender o seu artesanato, utilize a maquininha da Samap, se você não tem peça já agora, pelo samap.com.br. É considerada no Brasil inteiro a maquininha do artesão brasileiro. Agradecendo a Milita. Daqui a pouco tem a Josi, daqui a pouco tem a Josi. Só lembrando também, para vocês que estão nos acompanhando, né? Vamos falar um pouco aí para vocês agora do nosso querido parceiro, para você que está sentado em casa. Está no conforto da sua casa? Está sentado num sofá gostoso? Qualidade e conforto é na nossa querida Plenitude Design. E o pessoal da Gazeta está lá para mostrar para vocês uma das maiores fábricas de sofá do nosso país, que é a Plenitude. É, Doutor, a Plenitude é sinônimo de qualidade, de conforto. As lojas são incríveis, com uma variedade enorme. E vamos falar do campeão de vendas? É esse modelo, é o Italy. Ele é retrátil, articulado, revestido em madeira. O conforto e a qualidade dessa espuma aqui. E mais, esse mecanismo é patenteado pela Plenitude. E quando você fecha, ele não sai do lugar, ele trava. O detalhe da qualidade que a gente sempre ressalta, olha só, costura em matelassé. Tem muitas opções para você escolher na costura e também no revestimento. Esse modelo está para quatro lugares. Pode ser feito para seis, para oito ou até menor. E esse modelo e todos os outros, em 15 vezes sem juros. E nas lojas, que são lojas de fábrica, você vai encontrar muitos modelos à pronta entrega com 50% de desconto. Chega para você em 24 horas. Então fale agora com o vendedor no WhatsApp. É o seguinte, a Kátia está direto da Plenitude mostrando detalhes exclusivos para vocês. Acesse esse QR Code agora para conferir aí os maiores sofás do nosso país. Com muita qualidade e conforto que só a Plenitude Design traz para vocês. Então é o seguinte, você vai agora no QR Code, que é esse QR Code, que já vai direto para a Plenitude, ou acesse plenitudedesign.com.br. É super parcelado, é qualidade e conforto para você poder sentar e acompanhar ao nosso programa. Vamos lembrar, pessoal, que a loja da África Artesanato já está aberta, né? Para aqueles que visitam a loja, fica na rua Turiaçu 1267. A loja já está aberta nesse momento. A loja até abre de domingo a domingo. Quem puder, visite lá na rua Turiaçu 1267, em Perdizes. Será muito bem recebido, mas para tudo que eu vou falar do kit de hoje. Para, 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 porque é o seguinte, hein? Esse kit aqui é exclusivo para você que está acompanhando o nosso programa. Imagine só, base de corte de 60 por 45. Essa é a base de corte grande. De um lado tem centímetros, do outro tem polegadas. Régua de 15 por 60. Essa aqui também é régua grande. É régua de qualidade para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, hein? 15 por 60, mais uma tesourinha de precisão, mais o cortador circular de qualidade, mais caixinha de alfinete, mais uma caixinha de mini prendedor e caneta fantasminha. De 242 por 179,99. De 242 por 179. Porém, os 30 primeiros que adquirirem o kit hoje vão receber de presente essa tesoura com amolador. Os 30 primeiros que adquirirem o kit hoje, kit completo por 179,90. Os 30 primeiros que adquirirem vão levar o quê? Tesoura com amolador. Esse amolador é amolador duplo, amolador de qualidade. Aonde isso? Estou tentando o site africanartesanato.com.br. Os primeiros 30 que adquirirem o kit por 179,99, levam de presente tesoura com amolador. Só essa tesoura com amolador está R$ 69,00. Vai de presente. Base, régua, cortador, tesoura, alfinete, mini prendedor e ainda canetinha por 179, de presente. A tesoura com amolador é só no nosso site africanartesanato.com.br. Corre lá ou se preferir, né? Muita gente sabe, pelo WhatsApp você pode pedir. Recebe até hoje, dependendo da região de São Paulo, que é o 0 operadora 11 999452797. 999452797. Ou vá pessoalmente lá na rua Turiaçu 1267 em Perdizes. Tem estacionamento no local e a loja abre de domingo ao domingo. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, Doutor. Tudo bom? Tudo bom. Eu falei Josi, depois eu falei Rose, desculpa. É Josi mesmo? É Josi. Josi Ribeiro. O que que é isso, Josi? Que coisa mais linda. Obrigada, obrigada. Generalmente um prazer estar aqui com vocês, tá, Doutor? Todo artesão que se preze acompanha a Ateliê na TV, né? Obrigado, viu? Muito gostoso ouvir isso. Eu estava ali nos bastidores olhando as peças da Josi, eu falei, o que que é isso, Josi? Que legal, eu vejo que você mistura bastante os materiais, né? Isso. É cabelinho, é tecido, é cabelo, isso é legal, né? É madeira, o biscoito está em alta muito por causa dessa mistura de materiais que incrementam o trabalho de vocês. Exatamente, é verdade. Eu trabalho com biscoito há 18 anos e nesses 18 anos a gente gosta de mesclar. E as tintas acrílicos que são o material que eu mais gosto de usar para fazer os acabamentos para trazer essa beleza que vocês veem. A gente tem que deixar a peça bonita, mas com as tintas sempre ficam melhores, né? Com certeza. Então vamos trabalhar? Bora lá. Bom, o que que nós vamos fazer hoje? Nós, a gente sempre ensina as pessoas a modelar o biscoito. A gente sempre traz as aulas modelando. Hoje o que eu quero ensinar para vocês é como vocês vão dar o acabamento, deixar uma peça mais bonita, mais encantadora, para ganhar o coração do seu cliente de vez. E a gente faz isso com as tintas e os produtos da Acrylex. Nós vamos usar hoje as tintas acrílica fosca. Eu só gosto de usar, trabalhar com elas. Você pode trabalhar com um monte de coisa, tá gente? Mas o que a gente vai ensinar hoje é como usar as tintas acrílicas. A gente umedece bem o pincel. Vou colocar aqui do lado para ficar melhor. Lembrando que nós estamos ao vivo, que tem gente mandando beijo para a Merita e para você. É legal. Mandem beijo para as nossas professoras. Contem de onde estão assistindo. E se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode mandar no arroba atelena.tv as suas perguntas, as suas sugestões e seus beijos aqui. Teve já gente esperando a aula da Josi. Ah, obrigada. Cadê a Josi? Aí, chegou a Josi. Obrigada. Bom, o que nós vamos fazer? Para trabalhar com as tintas, eu vou usar o pincel angular, também conhecido como pincel chanfrado. E nós vamos colocar a tinta nessa ponta mais comprida. Pode ver que ela tem um corte. Eu vou colocar a tinta nessa ponta aqui, ok? Pego aqui a tinta, eu vou usar a tinta salmão. Você também poderia usar flamingo, tá? Pego aqui com a ponta mais alongada e trabalho no meu azulejo. Vai, vem, vai, vem. Esse movimento de vai, vem. Ok? Subo o pincel e desço o pincel. E agora você vai trabalhar toda a área de sombra. O que a gente disse? Tudo que está por trás. Passo. Venho passando. Está conseguindo pegar para vocês verem? Segura aí, aí, aí. Perfeito. Vou passando. Aqui eu já fiz, tá? Aqui em cima. Eu estou mostrando aqui embaixo. Se alguma outra parte manchou com a tinta, é só você molhar o pincel, umedecer o pincel e tirar essa tinta, tá? Agora eu vou mostrar com o cabelo, que eu acho que fica bem mais fácil mostrar aqui. Perfeito? A tinta, você pode usar essa tinta aqui, a Siena Natural Fumé. E você também pode mesclar com a tinta marrom. Tudo vai depender da cor do cabelo. O que a gente tem que deixar claro no ensinamento do acabamento, Doutor? Você não vai jogar marrom porque a Josi está colocando. Você vai colocar uma cor que seja três tons acima da cor da sua peça, ok? Então aqui é ocre. Eu vou usar marrom e siena, tá? O mesmo pincel, o trabalho de chanfrado. E eu vou depositar a tinta nessa parte do meio. Depois, com o mesmo pincel, eu arrasto. Porque como a minha bonequinha está com o cabelo texturizado, eu preciso que a tinta entre nesse cabelo, tá? Olha que imagem maravilhosa aqui dos nossos câmeras. É o Toninho, é o Pascoal, é o Salo, trazendo as imagens para que você fique ainda com mais vontade de trabalhar com artesanato. E para alegrar ainda mais o dia de vocês, ó. Obrigado aos nossos câmeras. E não só aos câmeras, como toda a equipe da TV Gazeta. Ó, eu vou pegar o rústico, também uma cor da Trilex. Você não encontra essas cores em outras paletas de outras empresas, tá? Na cor da Trilex, nós vamos colocar aqui dentro. O que você vai fazer? Eu quero que você entenda que todo esse processo vai ser feito em toda a boneca. Vestido, cabelo, tudo que está por trás. Passei aqui, a gente já conseguiu sombrear. Aqui eu desço, ó. Começo a trabalhar essa sombra aqui na frente. A cor que nós estamos usando é o rústico. Lembrando que eu falei, três tons acima da cor da sua área a ser trabalhada, tá? Vai fazer isso aqui dentro, nas dobrinhas. Então, tudo que está por baixo, tudo que está por trás, tudo que está escondido, você sombreia. Tem uma técnica que eu chamo de sombra quebrada. Que você vem com o mesmo pincel, mas aí você tem que usar um pincel muito velho. Seus pincéis da cor estão acabando, pega ele, ele não joga fora. Usa ele. E faz isso aqui, ó. Batida, que eu chamo de sombra quebrada. Você consegue ampliar a sua área de sombra com menos trabalho. Ok? Vai fazer isso em todo o cabelo. Aqui dentro. É o seguinte, também. Vamos aproveitar que nós estamos ao vivo. A Josi Ribeiro está com 8.763 seguidores. Ok. Coloca o The Instagram dela. 8.763 seguidores. Estou com uma meta ousada hoje. A gente chegar a 9.000 seguidores. Se a gente chegar a 9.000 seguidores, Josi, acho que a gente consegue aí uma pecinha para sotirar o pessoal do The Instagram. Eu vou dar... Vamos sotirar essa peça aqui. Ok! Ela mostrou ali, ó. Essa aqui. É o ursinho ali. Ursinho. Com mel e tudo ali, ó. Tá vendo ali o ursinho? Que peça maravilhosa no MDF. Ó, essa daí? Tem certeza, Josi? Absoluta. Pera aí que até eu vou seguir ela, gente. É Josi... Ribeiro. Josi Ribeiro Oficial. Oficial. Já merecia chegar a 9.000 pelo seu excelente e maravilhoso trabalho e todo o seu talento. Obrigada. Com o sorteio dessa peça, então. Ah, Família Ateliê. Vamos lá. É Josi Ribeiro Oficial. Oficial. Tudo junto, tá? Oficial com dois Fs. Oficial com dois Fs. Bem lembrado, hein? Olha aí, ó. Josi Ribeiro Oficial com dois Fs. A meta é ousada. Vamos todos nós, pra quem sabe a gente chegue aí, tem que chegar a 9.000 seguidores. Aí ela vai liberar essa peça pro sorteio, tá? Exatamente. Josi Ribeiro Oficial. Todo mundo lá seguindo ela. Vamos voltar pra aula aqui, que a gente vai seguindo ela e vem da aula. Venho com azul intenso e vou fazer a mesma técnica da sombra quebrada que eu mostrei lá no cabelo. Você pode usar essa técnica da sombra quebrada em absolutamente tudo, tá, gente? Tá escondidinho? Tá por trás? Sombra quebrada. Tá bom? Então, pode fazer em tudo. Você, aqui eu coloquei um tecidinho encosturadinho, ok? Se você não, é, pra você, antes de você colocar o tecidinho, você já teria que ter feito o sombreado aqui. Não fez? Não faça por cima do tecido, tá? Fiz isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, eu usei um laranja, o laranja permanente. É a mesma técnica da sombra quebrada que a gente trabalhou no cabelo e trabalhamos no vestido. O que que eu quero falar agora acerca de acabamento? Você pintou, fez todo o processo de pintura, você precisa impermeabilizar o seu trabalho. Aqui, se você colocar aqui, você mostrar aqui, nós temos uma água, correto? A gente quis aumentar o cenário, que são os detalhes que o cliente gosta e que você compra o cliente no detalhe. Isso aqui, gente, é esse produto aqui, ó. Acrypel, da Acrylex. Ah, foi o lançamento do ano passado. Exato. Exato. A Acrypel. Pra trazer volume, como aqui no olhinho, aqui no olhinho, eu coloquei a Acrypel como se fosse uma miçanguinha. Mas nada mais é do que massa que eu introduzi aqui. Ao secar, eu apliquei o Acrypel. Coloquei a Acrypel aqui. Você também pode usar, gente, olha, é difícil você não encontrar os produtos Acrylex na sua cidade, né? Mas assim, se você não encontrou o Acrypel, porque lá na loja não tem, você também pode usar o verniz vitral em color, tá? Você também pode usar o verniz vitral em color. Só que você só vai usar qualquer produto que tem brilho, qualquer produto brilhante, você só vai usar depois que você aplicou o nosso verniz fosco. Tá. A peça tem que estar completamente seca. Pintei tudo, ficou tudo bonitinho, sequei com secador de cabelo, tá tudo prontinho? Leva pra uma área aberta ou coloca dentro de uma caixa de papelão e aplica em toda a sua peça. O verniz spray. O verniz spray. As cores se intensificam com o verniz spray fosco, tá, gente? Eu não uso o brilhante no biscuit, porque fica com aspecto de plástico, parece plástico. Já vamos colocar os produtos da Acrylex enquanto isso. Claro que ela ainda vai ensinar aí da dica de pintura, mas só agradecer a Acrylex e lembrar que a Acrylex tem uma grande variedade de tintas e materiais pro seu artesanato, além da linha Art Kids, que tá fazendo muito sucesso. Vocês encontram os produtos da Acrylex nas lojas de todo o Brasil. Vocês estão vendo aí massa de biscuit, tem muitos materiais aí que fazem toda a diferença. Na verdade, são mais de 3 mil produtos, além da massa de biscuit pronta, né? São mais de 3 mil produtos, tem a própria tinta acrílica fosca, tem os próprios vernizes de cores e tamanhos diferentes. Então você aí, ó, Metal Colors, na hora que você for à sua loja de artesanato, peça os produtos da Acrylex, uma tinta pra cada ideia, fazendo toda a diferença na vida de milhares de pessoas. Então você que tá acompanhando o nosso programa, já sabe, a Acrylex.com.br, fazendo toda a diferença, não só no biscuit, como no artesanato, no nosso dia a dia aí, principalmente você que ama artesanato, sabe como é bom ter a Acrylex do nosso lado. Ok. Agora eu vou pegar um pouquinho do marrom e aumentar a área de sombra que temos aqui, que a gente fez no rosto da boneca. Tudo que tiver sombra, tudo que tiver assim, cabelo por cima, você coloca um pouquinho de marrom, tá? Vou aumentar a área de sombra. Só que você tem que fazer tudo isso antes de trabalhar com os vernizes, tá, gente? Deixa eu secar e faz o acabamento, ok? Vou fazer agora um detalhe aqui no vestido. Enquanto isso, Josi, vamos colocar Josi Ribeiro Oficial, já estamos com 8.870. Faltam 130 seguidores pra ela liberar e sorteira uma peça maravilhosa. Maravilhosa, é muito legal, você que tá acompanhando no conforto da sua casa, prestigiar os nossos maravilhosos e incansáveis professores. Então ela liberou essa peça incrível pra sortear, olha que legal aí, pra quem for seguir ela e se chegarmos a 9 mil seguidores. Estamos com 8.800 e pouco, vai dar, viu Josi? Vai. Todo mundo agora, hein? Vamos lá, pessoal. Josi Ribeiro Oficial com dois Fs, tá? Josi Ribeiro Oficial. Josi Ribeiro Oficial, gostaria muito que você que tá acompanhando aí no conforto da sua casa, prestigiasse aí o lindo trabalho da Josi, que trouxe aqui tantas peças lindas na nossa bancada, pra alegrar o seu segunda-feira, pra fazer com que o seu dia seja mais leve, mais tranquilo, menos estresse, mais amor. Então vamos todo mundo prestigiar ela, enquanto o Toninho vai de novo aqui, ó, mostrar o detalhe dessa pintura. Agora é na roupinha, é isso? Na roupinha. Aqui, eu texturizei essa roupinha, eu peguei, é, é, aquele gase, peguei gase, texturizei a roupinha com gase, secou, a gente precisa ampliar a textura, correto? Eu venho com, você pode usar branco, você pode usar uma, três, é uma cor, três tons abaixo da cor que você usou aqui pra iluminar, ok? Terminamos a pintura, ficou tudo prontinho, vai a algum canto, balança bastante o seu verniz spray, eu não vou fazer isso aqui porque vão todo mundo morrer sufocado aqui dentro, Você vai balançar porque você precisa estar numa área aberta, ou você coloca dentro de uma caixa de papelão e dá, fica a mais ou menos uns 15 centímetros, 20 centímetros de distância da sua peça e pode jogar o verniz. Ele vai ficar todo molhado, todo umedecido, mas o produto vai ficar sequinho, fosco, todas as minhas peças são terminadas assim, finalizadas assim. Vai ficar todo fosquinho e você vai ampliar a cor da sua peça quando você usa esse produto. Terminou isso? Quero fazer água, quero colocar brilho no lábio, brilho no olho, quero fazer, por exemplo, aquele brilho daquele melzinho que tá ali, é tudo, na galinhazinha, é tudo com acripel ou verniz vitral da Acrylex. Ó, tá mostrando aí as peças que a Josi trouxe, né? Isso, esse mel é... O acripel, então? Acripel. Olha que legal, que ele dá um volume, né, pras peças. Nessa, nessa, nessa colher aqui, é o papel líquido da Acrylex. Olha que interessante. Nessa colherzinha, é o papel líquido. A gente olha aqui os materiais, a gente não imagina, as peças estão maravilhosas. Olha, a Rose tá mandando beijo, a Marlene, a Pâmela, a Alessandra, Júnior lá de Feira de Santana na Bahia, a Marcia Guiducci, a Marcia Domingues também. Beijão, gente. Muito legal, você que tá acompanhando o nosso programa, obrigado pelas inúmeras mensagens do nosso The Instagram, muita gente mandando mensagem, inclusive, se der tempo, eu vou ensinar a todos vocês como atualizar as notificações pra você tá sempre a par de tudo que tá rolando lá no nosso The Instagram. Mas vamos falar do kit de hoje pela África Artesanata, depois eu vou mostrar de novo as peças que, gentilmente, a Josi trouxe aqui, deixando o nosso cenário ainda mais colorido. É o seguinte, nós temos 30 tesouras como essa com amolador, tesoura com amolador, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse amolador aqui é de qualidade, é um amolador duplo, não sei se dá pra ver aqui, isso, ó. Ele vai amolar tesouras, facas e os seus cortadores. Ele vai de presente hoje pras 30 primeiras pessoas que adquiriram o kit, é presente, só esse presente aí, ele custa 69 reais, pra você ter uma ideia. E quem adquiriu o kit de hoje, que ele vem com base de corte grande, de 45 por 60, a régua grande, de 15 por 60, vem cortador circular, tesoura de precisão, alfinete, cabeça-flor, caneta, fantasminha e mini prendedor. Esse kit completo, já estava com preço maravilhoso, de 242 reais, olha que legal, hein? De 242 reais, esse kit tá 179. É um kit pra quem tá iniciando no mundo do patchwork ou da costura criativa. De 242 por 179. Porém, as 30 primeiras pessoas que adquiriram o kit hoje, vão receber de presente tesoura com amolador. É presente mesmo, e o kit todo por 179, esse super presente, tá sendo aí uma oportunidade bem bacana. São só 30 tesouras com amolador, tá? Válido pras 30 primeiras pessoas que forem pro site agora, que é o africanartesanato.com.br Ou se você preferir, além do site, você tá liberado, vai agora pro site aproveitar. Pode pedir pelo WhatsApp, que é o 0 operadora 11 999452797. 999452797. O legal é que quando você pedir pelo WhatsApp, dependendo da região de São Paulo, recebe ainda hoje, nessa segunda-feira, pra que a gente comece a semana com muitas novidades. Ou venha pessoalmente na rua Turiaçu 267 em Perdiz. A nossa loja abre até de domingo a domingo. Quem quiser, venha nos prestigiar. Josi, minha querida, vamos colocar o Instagram dela. Como é que tá lá, hein? 8 mil... Ah, a gente vai ficar aqui até meio-dia pra chegar lá, viu, gente? Não importa. É Josi Ribeiro Oficial, Josi Ribeiro Oficial. E ela liberou o ursinho lindo ali pra sorteio, se chegar a 9 mil seguidores. Estamos perto disso. E, é claro, a meta é usada, mas pra gente já começar a semana com alegria. Queria que mostrássemos as outras peças da Josi. Enquanto a gente tá vendo o Instagram dela, ó, todo mundo correndo lá pra prestigiar o trabalho lindo dela. E quem sabe essa peça não vai parar na sua casa, hein? Peça que a Josi, com certeza, preparou com muito carinho. Josi, qual que é a tendência do biscoito aí que você tá sentindo, hein? Personagens infantis. Personagens, né? Personagens infantis tá em alta, né? E um estilo chamado farmhouse do estilo country, que é pra decoração de casa. Tudo pra cozinha, galinha, vaquinha, ovelhinha, é a tendência. Vaquinha, ovelhinha, galinha, disse aqui, a Josi Ribeiro. Quero todo mundo lá, pessoal. Falta pouco, hein? Josi Ribeiro, oficial. Quem sabe essa peça linda do ursinho não vai parar na sua casa. Queria agradecer demais sempre o carinho e a audiência de todos vocês. Estamos aqui por vocês, pra que você tenha um dia mais tranquilo, pra que você tenha uma semana abençoada, alegre. E que o artesanato possa trazer um pouquinho de paz, alegria e esperança. Nós sabemos que o artesanato tá aí, pra aliviar um pouco tudo isso que tá acontecendo, que não tá fácil pra ninguém. Tá bom? Dia das Mães tá aí, ó. Eu vou falar amanhã pro pessoal que não tá dando tempo, de você poder mandar um vídeo pra quem sabe na sexta-feira aparecer aqui no nosso programa. Mas amanhã eu passo todos os detalhes pra vocês. Quero agradecer demais a Josi. A você pelo carinho e pelo audiência. Fique com a programação da TV Gazeta. Amanhã a gente volta às 9h45. Tchau pessoal, valeu! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feutros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Acrição e Legendas por Quintena Coelho